E aqui é a mana, e bem-vindos à volta épica do Among Us, segunda parte, vamos lá, da última vez... Da última vez o Mano me matou, ele foi sacana pra caramba, opa, fofiano, a chance deu pro impostor enorme... Já pensou que a gente faz skin de Halloween? Não! Entrou automático! Ah, é que foi Halloween, tá perto do Halloween, ah tá, achei que você tinha feito bug. Brincadeira, mano, você acha que tem bug pra celular? Cadê? Por que não tá entrando ninguém? Nós somos excluídos? Tem bug pra celular? Tem hack pra celular, mano? É, eu peguei as skins de Halloween no celular, mudando a data, foi 31 de outubro de 2019. Não, eu tenho várias skins aqui, vamos ver. Que bom... Não, skin não, chapéu, né? Somos excluídos, ninguém quer entrar na nossa sala. Brincadeira. A quantidade de hackers que tem no jogo é impressionante. Toda vez que eu jogo tem alguém que não tem nem a votação direita. Pula direto. O Mano me largou. O K. R, C, V. Calma, fio. R, C, V. N, T, Q. N, T, Q. Q. Beleza, Creuza. Quantos negos na sala? Todos. Somos CreuMate. Nossa, aí, ó. Ai, que mapa merda. Mas que mapa é esse? Tem outros mapas? Tem. Nossa, novidade pra mim. Você quer voltar? Você vai pra uma aposta, assim. Tô vendo, eu não gosto também. Tá, sim. Já não gostei. Vou começar o vídeo de novo. Brincadeira, hein? Não tá fácil pra ninguém, hein? Manda o código, mano. Gol. Gol. S, W, Q. L, S, W. Q. Gol, gol, gol. O Mano é o Gabi Gordo. Eu não sei se eu já disse isso. Mas... Falei de novo. Não sabia que tinha outros mapas. Acho que eu tô... Vivendo embaixo de uma pedra. Já vi. CreuMate. Não, olha, não. Eu não sei se é CreuMate. A quantidade de pesca tá foda. Ah, saco. Eu não vou fazer a luz. Alguém que vá lá se matar. É bom que eu não consigo. Cadê minhas pescas? Vamos lá. Onde tá o Mano? Eu tô na cafeteria. Cafeteria, mano. Já encontraram. Onde? Amarelo é de certeza. Por que amarelo? Matou e ia sair e voltou pra reportar. Amarelo, então. Ó cá. Banana neles. Olha esse Mano, meu. Já tá conseguindo seu chat. Homo offer. Aparece as terras com o fodeu. Apareceu o normal. Nossa, todo mundo votou no vermelho. Como assim? Tem hack aí, meu. Ah, eles tão em pau. Palhaçada, meu. Malditos. Uma vez eu tava toda felizona que as pessoas tavam querendo votar na pessoa que eu indiquei e todos votaram em mim. Maldito. Nossa, é muita sacanagem. É mó legal. Ah, eu já vou ficar aqui. Eu já tava no oxigênio. Eu já sabia que dava pra ver, mas não era pra mostrar. Pera aí, mano. 7, 3, 5, 9, 8. Aqui, ó. Fico olhando pra cá. Ah, acende a luz. Lá vem o amarelo. Ah, não tem nem graça. A gente entrou na sala errada, então. Marrom ventou na elétrica. Que ventou, o quê? Mentiroso. Só porque tá de cal vai ganhar. É isso aí, mano. Manda real. Você vai ser tirado da sala, né? Oi, eu vou sair dessa piada. Esse cara não sabe jogar. Olha isso. Nojeira. Eu vou sair também. Só tem filha da puta nesse jogo. Ó. Fambab. O código é EN... Não, não vai dar. LOL. A, L, T, R, E, Q. Boa, Gabi Gordo. Nossa, tá meio lento, hein? Aumenta a velocidade. Aumenta a velocidade, hein? Eu tô porra. Em geral, coloca chifrinhas. Olha, tá porra nenhuma. Tá mó legal o mesquinho. Chifrinhas. É a primeira pessoa que... Que acata... Os pedidos. Nossa, só tem verde aqui. Let's go, povo. Bora. O mano tá tentando sabotar a própria tela pra eu não ver se ele é impostor. Eu não vou nem olhar. Ele se cobriu aqui no computador. Esse daqui tá legal, não é, gente. Felicidade. Olha o Gabi Gordo ali. O mano tá me ouvindo, né? Fazendo as freaking tasks, né? Não, não, não. Meio alto, né? Marrom, ciano. Matou na minha frente. Eita, mano. Rosa recordando. Confia em mim. Marrom. Ciano. Isso é eu pra caralho. É o que eu fiz merda. Eu matei ele entrando na sala ao mesmo tempo. Nossa. Pô, que filha da puta, hein? Vai tomar na... Eu vou botar no ciano. Não, não vou botar no ciano, não. Vou botar em você. Não, bota no ciano. Dá uma sobrevida. A próxima é quem... Nossa senhora. Sobrevida no mano, mano. Eu vou ficar acompanhando o mano. Se ele me matar, é brincadeira, né? Quer ver que ele vai vir aqui me matar? Vou trancar a elétrica, eu vou matar essa velha e você não vai falar nada. Vai achar que sou eu. Você é a terceira impostora, mano. Tem gente na porta da elétrica? Tem, tem gente na porta da elétrica. Quem? Corpo elétrica. Amarelo, confia. O rosa recortando no corpo. Ah, não. Quem é vapo? Ah, quem é vapo? Que isso? Eu fui tirada da sala. Por que que eu tô preta aqui? Caramba, meu. Me baniram. Não, não. Senão você teria saído. Puta, agora ninguém mais seguiu. Eu não consigo. Ah, não. Eu vou... Amarelo, amarelo, amarelo. Show. Quem é o outro? A rosa. Saiu da sala. Eu ganhei no grito esse jogo. Puta-se. Agora, ó. Vamos ver como tem foto pro botão. Ó, olha essa tática aqui. Aprende com o Messi. Como ganhar quando só tem três. Cinco segundos. Vai lá. Sabotei ator. E quinze segundos de kill. Dez, nove, oito. Vou pegar a câmera de baixo. Eu vou chegar aqui a mapa. Eu ganhei cinco minutos. Tá carregando a mana. Brincou, né? Brincou. Play a game. Você entrou na mesma sala? Acabou de fazer a propaganda de uma margarina aqui. Nossa, esse ano quase acabou com o meu jogo. Eu venho e me grito. Ganhou porque eu fui boazinha. Vocês são muito burros. Você foi banido. Brincadora. Vamos entrar na sala Breno. O, B, M. O, B, M. H, Y, Q. Seria ótimo. Você não sabe porque não é gostoso jogar assim. Não sou impostora. Olha o mano lá. Tem o shield. Olha o problema. Deixa eu ver se eu tenho tasks visuais. Também tem o shield. O shield. Já sei o que é da puta. Você que é a que reportou? Uhum. É... O... 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 Quem? Você sabe que sempre o primeiro a perguntar sempre é o impostor, né? A Mara. Ah, é? Você tem essas... É a Jojo Toddyn? Uhum. O primeiro a perguntar é o impostor. Me dá por água. Mas eu duvido que não matou e reportou. Eu acho que você vai tomar no fru, mano. Eu vou botar no amarelo só porque... Vou tentar te salvar, mas... Eu acho que você foi o mais... Eu acho que eu tomei no meu oco. Ah, teve esse aqui pra falar. Ainda teve você. O branco foi na minha. É. Meu Deus, nem consegui passar o cartão. Ah, eu não vou fazer nada. Vou continuar nas minhas missões. Olha a Jojo Toddyn me matando agora. Não. Olha. Era a Jojo, meu. É a Jojo. É a Jojo. Eu vou apertar o botão. Nossa. Metaforado, filha da puta. É o branco. Eu vi. Nossa, que vaca. Amarelo safado. Nem entrou. Tá com censura. Você viu como é verdade isso? Nossa, eu não sabia que era verdade isso. Eu nunca pergunto de primeira. O cara tá fobado, né? Tá... Na última, eu perguntei de primeira. E quem será que é o outro? É o... Não sei. Não tem provas concretas ainda. Tomou no olho a Jojo. Tome, Jojo. Eu não vejo a hora dela morrer oficialmente aqui, ó. Só pra mandar no chat. Tá furado. Nossa, não tá aparecendo quem é o impostor. Se for o cocô, é o cocô. Não, o cocô não me matou. Eu vou pra elétrica. Pode ser que eu morra agora. O laranja tá junto comigo. Nossa, eu não sei fazer essa missão. Eu tô de... Guarda, gente. Essa missão é uma droga. Eu faço pra você. Quer dizer, eu sei, mas às vezes eu erro. Ó, mano. Eu sou o seu anjo da guarda. Obrigada, mano. Três missões também. Você não viu na tela? Não. Estou na tubulação aqui, ó. Quem entrou na tubulação? Eu preciso concluir a minha teoria. Quem entrou na tubulação? Não, não vou falar. Eu já sei que eu ia. Mas eu sempre me vou. Não acredito. O cara teve a chance de me matar e não me matou? Não, entrar na tubulação eu tô na segurança. É ouvindo as cantinhas da tela que eu tinha pintado. Ah, tá. Eu vou pra navegação. Eu vou pra navegação. Problema. O azul escuro tá atrás de mim. Me matou. Vagabundo. Espera aí, mano. Faz uma tubulação. Será que viram? Eu ainda tô provocando a amarela. Eu sou meio criança. Vamos ver como foi ser o metaforado. Eu sou muito falsa. Nossa, e é homem ainda. Fica falando com o povo aqui que eu vou avisar um negocinho. Você tá viva? Não. Pô, você tá viva. E aí, caralho. É o azul escuro, bando de filho da puta. E aí? Fui de preto. Nossa, que animais. Acéfalos. Os caras só chutam. Vem pegar. Os caras na mão ganham. Eu sou muito burro. E se a gente terminar as missões? A gente ganha, né? Uhum. Mas os fantasma tem que fazer, né? Eu tô terminando as missões. Eu vou terminar as minhas. Ou o cara se apressa, ou... Da última vez a gente conseguiu cair os dois de impostor numa rodada. A gente ganhou, né? É. Não me lembro. Não me lembro. Todo mundo já sabe que é o azul. Ele fez meteoro, eu vi. Pesada. Que uma porra, cara. Ciana aí tá de cálculo. A gente tá tentando fazer de ver. Que filha da puta. Não, agora ele mandou um voto azul. É o azul tomou na cor, né? Ele, no caso, o preto. Que preto? O preto já morreu, amor. Nossa, que demora. Acabou! Eu vou me formular dessa metaforada, namorada. Ah, a metaforada foi show. Você vai entrar na mesma sala? Sim. A minha melhor esquina dessa sala é isso. O que é isso que eu não tô entendendo? Você tá de terninho? Não, mas... Sei lá. Eu tô com uma bandana muito louca. Eu sou o bozo. Eu sou o bozo. Ah, não. Ah, esquece. Meu Deus, eu acabei de ver que tem um meu somboso na sala. Nossa, nem me saindo e entrando rápido pra caralho. Que que foi isso? Let's go, let's go, povo. Que saco, hein? Nunca. É sempre assim. Eu nunca caio de impostor. Tá, eu caí uma vez e ganhei porque a Havana foi na segunda impostora. Praticamente. Então, eu já vou fazer minhas missões. Não, não vou ensinar não. Vou botar um pouco. Alguém já foi. Mas diminuiu o número de 10, que ele vai se foder. Aí, o branco me fechou. O branco me fechou. É o branco. Vagabundo, miserável. Eu não vou culpar ele agora, mas... Mas pra frente ele foi. Que nojeira, mano. Quem? É o primeiro, já o metaforado. Bota o metaforado aí. Por que, mano? Ninguém perto. É o branco e o vermelho. Branco. Primeiro a digitar, sempre é o impostor. Olha o que faz todo mundo botar. Se ele não for. Impostor, por favor, mata esse Gabigordo. O cara é chato demais. Ué, você foi expulso do jogo. Só porque eu sou boa! Ah, eu vou sair também. Já saí, vamos lá. Me passa o código aí. Pra nossa última partida. É flow com 1 no final. Flow. Y o quê? Y o quê? A outra devia ser essa Letícia nojenta aí. Hã? A manhã não viu que eu saí impostor, então eu vou jogar falo ali pra caralho mesmo. Ai, gente. Precisamos de hack. Sabotei a 2, agora eu vou pegar o caminho ao contrário. Se eu acho alguém na perca. Deixa eu ver como é que tá o raio de visão pra vocês. Nossa, tá uma maneira. Deixa eu matar alguém. Tá, já ganhou um plot. Eu não sei nem por que que eu tô entrando no reator. Também não tem nenhuma missão aqui. Eu tô moscando mesmo. O cara vai achar que foi eu. Por quê? Porque ele chegou depois e pode parecer que sou eu. Tá vendo como é suzicada? Eu nunca caio de impostor. O humano já caiu duas vezes. Não é possível. Outra coisa que eu vou ser bem pra baixo. Agora, sempre que eu ando a skip primeiro, é o impostor. E você foi o grande responsável. Eu não sei. Eu vou votar no... Nani. Eu sou metaforanda. Não voto grátis, Nani. Ela vai me perseguir agora. É da Verzilina? É azul escuro. Eu vou matar. Deixa eu apagar a luz e eu vou... Eu preciso ir pro O2. Vamos pro O2. Vamos pro O2? É isso. Corre, é isso. Você vai pro outro lado e vai me matar, né? Eu tô desse lado. Tô fazendo O2. Mano, você perdeu a minha felicidade. Mano, mano. Bom dia. Ninguém viu ainda? Tô chegando de três impostores, mano. Eu não tenho como ganhar. Como perder os impostores. Eu não acho que quem ganhar ou quem perder, vai ganhar ou perder. Todos vão se perder. Eu tranquei elétrica. Não, tudo bem. Eu só vou sair aqui e fingir que nada aconteceu. Você matou alguém? Que tinha uma pessoa entrando. É, então. Aqui, ó. Nossa, e quando eu vou sapoteir antes na ventilação sem querer? Que merda. Ai, quase que eu matou um olho. Navigation. Cuidado com o ciano, hein, mano? O ciano é o outro? Vaga. Reflexos. Nossa, tá bom, vai. Vamos pra nossa última. O jogo podia coroar com o nosso, mas podia. Podia, né? Eu acho que eu vou ter que encerrar a gravação e começar de novo, porque já tá com 27. Galerys, vamos ver se a mana dá sorte. O mano se fechou de novo. É que eu sei que eu caí, porque eu sei que eu quero jogar só, mas... Já sabotaram a luz. Pode ser o branco. Eu tô com o branco aqui. Pô, o cara burro, meu. Ó o preto, ó o preto. Confia, confia. Amandinha? Matou e reportou na minha frente. Vi seguir e furar atrás. Navigation. Matou na minha frente. Sério? Nossa, agora vocês vão ficar nessa aí, né? Sério, confia. Vou confiar, preto. Vou confiar, preto. Quem eu tava culpando? Quem eu tava culpando, mana? A Amandinha. Quem é a Amandinha? Que cor que é? Peraí. Nossa, Amandinha. Você não é pra caralho. É você de novo, meu. Três vezes. Olha quando eu pego no flyer. Navigation, empurra. Nossa, a mana não consegue, meu. Ainda bem que eu pareço um asigente. Os caras não vão se espantar que eu falei merda. Nossa, mas essa pôr ele tem pra matar, tá uma merda, velho. Brincadeira, hein? Ainda tem dois? Tem mais um com você? Sim. Você sabotou o oxigênio. Não, não sei. É o ciano? Eu sou o ciano. Tá louca? Eu entendo você falar ciano. Eu falei o ciano. Eu não sei. Eu vou ter que mostrar. Nossa, ele não sabe o próprio amigo de Céu. Eu vou ter a man생 da palmeira. Eu não sei. Eu vou ter a managem. Eu vou ter a managem. Eu vou ter . não era o amarelo teve a grande chance, não fez nossa, tem uma missão super chata jogadinhas ai mana é você que tá sozinha mana e eu não consegui concluir a missão mais chata do jogo, que é aquelas luzinhas eu sei, calma caramba, alguém me interrompeu quem foi a vaca a Deidara a Deidara reportaram o corpo que eu matei e naveguei marrom o que? mana, vamos combar a foto nessa puta qual delas? a Deidara? ou a linda? é a amarela vai empatar, eu vou matar a Deidara e eu vou ganhar azul, foda-se ó, a Deidara matou e reportou só trolando mano, você chegou a te impostor várias vezes é empty garbage eu vou fazer lixo, pessoal não é, não é aqui? ah, é na cafeteria burra ainda tem dois ou não? só tem você? se você contar com você agora eu vou fazer lixo não, não, olha essas missões ninguém tá fazendo o teste o mano passou por mim provavelmente ele foi matar alguém me perdi errei, errei sou idiota eu não vou fazer essa missão deixa ela quieta fechou, fechou, hein deve ter matado dentro do Mad Bay tá, eu matei dentro do Mad Bay faz uns dois minutos e meio corpo amarelo corpo amarelo Mad Bay não, vota na linda não, vota na linda eu quero fazer render pra eu ganhar mas ela vai votar em mim se der pra ver tá, mas só tem eu, você e ela se você votar em si mesmo vai continuar em tese então eu vou votar em mim mesmo você vai arriscar? não, eu vou votar na linda acabou o jogo ela tinha votado em você ainda bem que você não votou em si mesmo nojeira, meu você é muito sacana linda was ejecting ganhamos o jogo vamos ser suspense da sala o outro era a Ana maldita é isso aí, gente você fez todas as minhas segundas impostoras é, eu fui impostora por tabela uma ultiminha, vai mas tem sem outra sala porque esse povo porque eu votei tudo errado eles vão me banir já mudei, já que horas são? alguém pode me informar a hora? são sete e quinze dezessete e quinze? pagabundos, né? ó, tá, calma eu entrei numa sala BPL B P L MY MY por que você deixou assim em maiúsculo? hã? por que eu deixo maiúsculo? é, por que você aperta pra ir maiúsculo? eu não sei eu acho que é maiúsculo porque aparece maiúsculo na tela mas é automático eu não sabia e caôna toda vez que eu tô no lobby eu fico fazendo esse circuito ridículo perigoso é agora, hein? eu tô sentindo é agora pra fechar se eu for impostor de novo eu deixo você jogar aqui no computador é agora, hein? é agora Ainda bem que a gente insistiu Ainda bem, eu mandei Boa! acontece que eles não ganham mano, olha isso nossa eu tava quase matando esse mamamia aqui mamamia 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 nossa a rosa pediu pra ser morta eu não vou matar nossa, você tá aqui o que o branco já chamou? brincou, meu eu queria mandar vai se foder branco azul ciano fez fake task mana, você fez fake task? claro que não não, não é possível eu vou acabar sem matar ninguém nada não, brincadeira não é possível bom, eu votei no azul escuro é, eu votei no azul escuro também nojeira teve um que desistiu aqui mas já tinha votado antes idiota falta o Kauan desligou desligou o que? a luz nossa, minha vez ao mesmo pintor vai Kauan eu não fiz fake task eu nem comecei a pensar no que eu ia fazer boa, Manoela ganhamos 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 a primeira votação Manoela was not imposter olha o tempo olha o tempo tá muito salve sem esperar que a traquete é realmente eu só botei o reator mas eu tô moscada aqui porque não é porta não importa eu vou ter que entrar na ventilação você me deixou na cilada eu tô dentro da ventilação até o fim é, eu tô dentro da ventilação mas com certeza na hora que voltar que voltarem vão não bota não eles vão perceber que sou eu outra vez a branca e entrou na tubulação ciano 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 volta rosa volta rosa volta rosa mas mano você tá assim entregando mano a gente devia ter sido um pouquinho mais inteligente tudo sim é que vocês filha da puta de 8 anos que aperta o botão e chuta alguém vai tomar no cu sociedade caoa vai decidir a votação de novo eu dava um tiquique nesse caoa vai tomar no cu moleque não vota vota e vota aí eu dava no chute bom agora eles vão vou sabotar só pra ir pra estragar tudo tá junta presunto a presunto e a mamamia né nojeira o amarelo chamou foi fake a barrinha não sumiu subiu que barrinha nossa o cara tá prestando atenção até nisso mano pistola droga droga era pra gente ter ganho vai se tratar 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 não sou uma criança de 8 anos deficiente com dois S é uma criança mesmo sim preto podia me ajudar também né preto é gabi gordo não foi dessa vez deixe seu like se inscreva no canal valeu falou e tchau filha da puta fui vai tomar no cu e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.